Oi minhas amigas, hoje eu vou fazer um bolo de laranja gelado. Então, agora vamos para os ingredientes. Vou precisar de 4 ovos, a clara já está ali para bater em neve. 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras bem rasinhas de trigo e 1 colher de fermento. Eu vou usar essa forma aqui, que eu acho que ela tem uns 23, 24 centímetros, né? E dá para remover o fundo, é melhor para o que eu vou fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Colocar o fermento. Colocar o fermento. Colocar o fermento. Vai ficar muito gostoso. Agora eu vou levar pra assar. Vai ficar bem alto. Porque eu vou recortar ele em duas partes. Vou fazer três partes. Tá bom. Agora eu vou levar. Esse aqui demora uns 40, 50 minutos. Porque ele é muito alto. Se ele dourar por cima, a pessoa abre o forno bem devagarzinho e bota um papel alumínio em cima. Entendeu? Aí depois só ele assar, a gente já tem que tirar da forma. Depois pode colocar de novo. Mas só assar igual pandelona. Fica abrindo o forno. Quantos graus? Eu vou colocar... No meu aqui eu coloco 300 graus. Para o recheio você vai precisar de meio litro de suco de laranja, meia xícara de açúcar e cinco colheres assim, ó, de maisena. E se quiser colocar a raspa de limão, pode colocar. Mas é depois dele frio. E quem tiver o licor de laranja, pode colocar uma colherinha de licor de laranja. Mas como eu não tenho, vou colocar agora na panela. E o que é ali? Olha? Não, aqui é o suco da laranja. Não, o que estava fritando ali? Nada, eu já tinha colocado um pouquinho. Ah, tá. Vou misturar mais ela aqui um pouquinho assim. Não, pode colocar direto lá. Vou botar mais um pouquinho aqui assim, só para ver, acho mais fácil assim. Só deixar. Agora aqui eu vou colocar meia caixinha de leite condensado Outra meia é que eu vou colocar no molho pra molhar o bolo Ó, meia caixinha Não deu ainda Meia caixinha certinho Tá pronto Olha, ele fica assim, ó Agora eu vou deixar esfriar pra me colocar o chantilly que eu vou bater Agora eu vou fazer um suco pra molhar o bolo O bolo é gelado, molhado Ó, o açúcar Uma xícara de suco de laranja A meia lata de leite condensado Meia lata, meia caixinha Foi duas colheres de açúcar Duas colheres de açúcar e o leite de coco 200 ml de leite de coco Isso aqui é pra molhar o bolo Vai ficar bem gostoso Vou precisar de duas xícaras de chantilly batido Então eu vou colocar essa caixinha ali É, é dan... É dano com o pão É Ó, chantilly tá pronto ali Agora eu vou colocar Ó, aqui Eu coloquei aquela caixinha É pra colocar depois de pronto Duas xícaras de chantilly É o que tem aqui, né? Agora vou colocar nessa panela mesmo aqui Já deixei esfriar, né? Tem que deixar esfriar bem o creme Faz esfriar rápido Esse bolo fica muito gostoso Olha, fica igual um mousse, olha que creme lindo que fica, é gostoso Uma delícia esse bolo Bora Agora, cadê na forma? Se tiver uma forma com o fundo removido assim, é melhor Uma untadinha na forma aqui com margarina Ó, vamos bater Deixa eu ver Agora vou colocar esse bolo aqui, ó Agora vou molhar bem Fala o que é isso aí, ó É aquele suco da laranja, o leite condensado É, a avô colocou nesse... É aqui que é melhor, quem não tem... Quem não tem, molha com a água, com a colher, né avô? Claro, lógico Ó Três partes igual, que aí, né? Uhum Esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais pra cima Agora vou colocar aqui, ó Agora aqui eu vou molhar, ó, de novo Bora A outra parte aqui, ó Molhar de novo Fê, é três partes da... Se quiser controlar pra medir com isso aqui, é uma boa, viu? Deu tudo igual, né? É, o morro deu três e seguiu certinho, não sobrou nada É O morro deu três e seguiu certinho, né? É, o morro de novo E, o morro de novo Tá vendo? Então, ó E aí Como depois, ó Tem que ficar muito a ver Então, vocês começam a passar, né? Ó E aí E aí E aí Vamos lá. Agora o certo é levar pro outro dia, ó, posso colocar uma vasilha assim, ó, colocar uma tampa, ó, e deixar pro outro dia. E aí depois eu vou decorar um pouquinho com laranja aqui em cima, mas vou deixar primeiro ele gelar. E aí 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 E aí